Juntas a nós o comentador da RTP, Filipe Vasconcelos Romão. Muito bom dia, obrigado pela presença neste jornal. Começamos por um necessário enquadramento das últimas horas. O que é que quis dizer Putin nesta intervenção que fez ao país? Bem, Putin quer dar a entender que tem um controle da situação e parece tê-lo. Reveste o seu discurso não de um discurso à antiga ou de um discurso à soviética perante um golpe de Estado, mas sim de um discurso que refere e que fala em alerta terrorista, que fala na necessidade de controlar esta insurreição, mas em termos práticos o que vemos é que Perigogine está concentrado numa cidade, aparentemente tem margem de manobra, porque estas declarações que acabámos de ver, que terão sido gravadas há cerca de três horas, pela hora que indicava Moscovo, demonstram a alguém que tem margem de atuação e que não está detido, algo que num quadro tradicional de um golpe falhado ou de um confronto assimétrico com as forças do Estado, Putin, e tendo em conta o seu perfil e o que já conhecemos no seu exercício de poder nas últimas mais de duas décadas, à partida não poderia haver esta margem de manobra. Portanto, há aqui algo que difere entre aquilo que é o discurso calmo, mas forte de Putin e aquilo que é a prática. Também por parte de Perigogine o que vimos é que quando ao fim da noite, ou já de madrugada aqui em Portugal, alegava-se que havia uma coluna a caminho de Moscovo e que ia destruir tudo pela frente, e afinal Perigogine continua a sul, e nós não estamos aqui perante uma imagem de uma tentativa de golpe de Estado que iria controlar a capital com uma coluna militar, mas sim perante alguém que está a tentar, aparentemente, controlar uma parte do território, que nos leva para uma dimensão de conflito diversa de uma tentativa tradicional de golpe de Estado. Aqui, fundamentalmente, parece que Perigogine está a querer marcar uma posição de uma forma particularmente violenta e, há que dizer, também corajosa, face àquilo que é o percurso do Kremlin e o percurso de Putin nestes anos em relação a quem o confronta, o que também nos leva a crer que nada, e conforme também já o Evgeny Morávich mencionou, nada parece muito líquido dentro daquilo que são os cánones tradicionais de resposta do Kremlin a esse tipo de ameaça e a este tipo de afronta. Portanto, ainda nos falta perceber duas coisas. Uma é uma verdade lá para a lista, desculpa a expressão, mas é o que é que vai acontecer a seguir e como é que a situação evolui, mas fundamentalmente um dia tentar compreender aquilo que permitiu a Perigogine chegar a passar, ultrapassar aquilo que tinham sido dentro da sua escalada de ameaças em relação ao Moscovo, ultrapassar a linha do Ministério da Defesa e do Ministro da Defesa, que é um bocadinho a sua besta negra, para já entrar diretamente num confronto político que poderá não mencionar diretamente Putin de uma forma totalmente descoberta, mas que claramente é uma afronta a Putin, uma vez que nas declarações que foram sendo feitas nas últimas horas há uma crítica geral à atuação da Rússia em relação à Ucrânia e do poder político russo e do Moscovo em relação à Ucrânia. Mas Filipe, esta escalada de tensão tem vindo a aumentar nos últimos meses, sobretudo depois da retirada das tropas de Bakhmut, mas portanto, de acordo com aquilo que dizes, não era expectável esta subida de posicionamento do Grupo Wagner? Não, esta subida de tom da liderança do Grupo Wagner nunca é expectável num quadro, em primeiro lugar, de um regime como o regime autoritário de Moscovo, e sobretudo, atenção que o regime de Moscovo é um regime autoritário, mas com um poder aparentemente muito concentrado de uma só pessoa, ao contrário do que tínhamos durante o período soviético pós-Stalin, em que tínhamos um politburo, ou seja, um corpo de alguns homens que se controlavam mutuamente e que era um muito pequeno coletivo e que era mesmo um Estado totalitário, era um Estado partido único, mas que havia ali um corpo de várias pessoas que se controlavam mutuamente e que esse mesmo politburo, por exemplo, levou a duas tentativas de golpe. Então, uma tentativa com sucesso da deposição de Khrushchev nos anos 60 e depois uma tentativa em 91 já contra Gorbatchev, já no declínio da União Soviética e no fim da União Soviética, que fracassou, aqui nós não temos essa percepção. O que temos a percepção é de um regime muito ancorado a um homem e muito desenvolvido à sombra de um homem, Putin, que supostamente terá a sua grande base de apoio nos serviços créditos, ou no FSB, que é o herdeiro interno do antigo KGB. Portanto, qualquer afronta a este homem é sempre algo que surpreende. O segundo ponto que surpreende é que esta afronta seja feita no quadro e no cerne de uma guerra, de uma guerra de invasão, para nós, evidentemente, guerra de invasão, mas dentro do quadro político russo, uma guerra interstatal, uma operação especial, que é o eufemismo que os russos utilizam para classificar esta invasão, e que deveria conferir um momento de unidade, sobretudo se as coisas estivessem, evidentemente, a correr bem, mas que se façam críticas tão a descoberto e com pessoas armadas nas ruas, num quadro de uma guerra que tem sido polémica, no quadro que, evidentemente, as coisas não correm ao Kremlin, como poderiam, como Kremlin eventualmente preveria que iriam correr, mas que, por outro lado, também não há uma situação de total descontrolo, como temos visto nos últimos dias, e os russos têm conseguido manter as posições, mesmo perante esta fase inicial da contra-ofensiva ucraniana, não deixa de ser um caso atípico, faça estas duas razões, uma afronta de uma dimensão destas. E, Filipe, há aqui, de facto, e por enquanto muitas informações contraditórias. As exigências do Grupo Wagner parecem possíveis de cumprir por parte dos russos? Bem, dentro do quadro que o Evgeny Morávides mencionava como ser um quadro de normalidade da atuação de Putin, dentro daquilo que é Putin a atuar até aqui, do que conhecemos dele, é evidente que, perante uma ameaça e perante uma afronta discursiva e prática, porque há aqui, não podemos camutear que existem homens na rua, há homens na rua, há carros de combate nas ruas, aparentemente há uma incapacidade do Kremlin de controlar, e do Ministério da Defesa Russo, de controlar uma parte, por infima que seja, do território da federação. Portanto, perante uma ameaça destas, seria de estranhar que o Putin, que conhecemos desde 2000 até agora, e cujo, nos últimos 10 anos sobretudo, e nos últimos 2 anos,